Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito dia que eu te deixei regressar A cicatriz mal se via e agora vão voltar As noites de insónia, de espera, de pura maldição Maldito dia que eu abri outra exceção Maldito Amor que me enlouquece Às vezes parece que fazes bruxego Pois é tão grande o sentimento Que sinto cá dentro Te amo completo Maldito Amor que já não queria Dizeste magia E agora te sei Se tem mais outro desenho Não sei se te amo Mais do que te odeio Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor É a vida constante que nos foi separando Maldito dia que eu não quis ver a verdade E pensei que tu voltavas De livre vontade Criaste porque houve alguém Que fez o mesmo a ti Não vi-te o dia que eu Te deixei voltar a mim Maldito amor que me enlouquece Às vezes parece que fazes bruxedo Pois é tão grande o sentimento Que sinto cá dentro Te amo com medo Maldito amor que já não queria Fizeste magia E agora receio Sofrei mais outro desenho Não sei se te amo Mais do que te odeio Maldito amor que me enlouquece Às vezes parece que fazes bruxedo Pois é tão grande o sentimento Que sinto cá dentro Te amo com medo Maldito amor que já não queria Quiseste magia Quiseste magia Que agora receio Sofrei mais do que te odeio Maldito amor que me enlouquece Mais do que te odeio Maldito amor que me enlouquece Muito obrigada 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 Obrigado.